Eu queria muito falar também, Leniel, sobre essa sua parte ativista. A gente tem aí a Lei em Riborel, você constantemente está em Brasília. Você esteve com a mãe da Isabela Nardoni. Tem uma associação também. Tem a associação em Riborel. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho que você tem feito com tanto engajamento, com tanta finco. Bom, é muito difícil não ter o Henri aqui. E eu acho que o Henri me deu essa missão de continuar, né? Hoje o Henri deixou essa missão. A gente está conseguindo salvar crianças. Eu espero que milhares. A gente não tenha esses números. Eu, do fundo do coração, eu acredito que Deus... O Henri foi tirado desse cenário de agressão de uma forma brutal. Mas eu espero que um dia eu encontre meu filho de novo. Eu tenho certeza que eu vou encontrar meu filho de novo. E Deus vai me mostrar aqui, olha, toma teu filho de volta. O Henri está de volta aqui. Mas olha quantas milhares de crianças a gente vai salvar. Sim. E nesse caminho a gente foi lá, lutei muito para a aprovação da lei em Riborel. Fizemos uma petição pública que milhares de pessoas assinaram. Lutamos em Brasília. Lutamos, unindo força com deputados federais que foram lá e botaram a PL. Hoje a lei em Riborel está para as crianças, assim como a Maria da Penha, está para as mulheres. A lei em Riborel não traz só a parte punitiva, ela traz a parte protetiva. Ela é um mecanismo de proteção. Para evitar que chegue. Para evitar que chegue. De prevenção. Sim, sim. Porque é tão importante a gente palestrar, falar para a guarda municipal, para conselheiro tutelar, para nas UPA, nas escolas, hospitais. Para todo mundo que tenha o contato direto com a criança, que possa salvar essa criança, de que elas façam alguma coisa para tirar do cenário de agressão. Trazemos na lei o denunciante como sujeito de direito. O que é isso? Vocês vão ver muito o Leniel. Denuncie, denuncie, incentivando as pessoas a denunciarem. Porque é na denúncia que a gente vai conseguir salvar. Então, assim, ela entrou num hospital e se o médico vê que ela está sendo agredida, tem que denunciar, chamar conselho tutelar. Conselho tutelar, muito importante. Fizemos uma campanha a nível nacional recentemente. Fiz um vídeo que viralizou pedindo para a população, para todo mundo ir e votar em conselheiro tutelar. E foi a votação mais expressiva da história. Sim, sim. Entendeu? Temos que apoiar os conselheiros tutelar, porque eu ouvi muito isso. Ah, conselheiro tutelar não faz nada, é inete, é ruim. Sim, porque você vota errado. Não, às vezes a pessoa nem sabia que votava para conselheiro e nem está fazendo esse, exercendo essa função. Ah, você quer cobrar, mas você não vota? Você quer cobrar, mas você vota errado? Você votou, você escolheu, que a gente vai estar lá? Sim, então, nesse sentido, conseguimos. Hoje, estamos indo para 2024, para novos conselheiros tutelar, uma nova safra, posso dizer assim, uma nova leva, conselheiros tutelares votados com expressividade. E temos a lei e conseguimos a associação Riborel, né? Estamos indo para um ano, fizemos um ano, na verdade, agora. Já estamos para mais de mil atendimentos e é de tudo, querida. Violência sexual infantil, pedofilia, agressão física, psicológica, moral. Porque a agressão, muitos pensam que a agressão é só nível de bater, né? Agressão física, não. A violência sexual é muito mais agressiva. Tem agressão psicológica, tem violência psicológica. Temos aí, acabamos de ser lançada aí um filme que demorou cinco anos para ser lançado, O Som da Liberdade, em fomento para que a pessoa veja. A gente está falando sobre isso, é justamente o que a gente está falando. É uma realidade que existe em muitos estados brasileiros, entendeu? Então, assim, estamos trabalhando em prol da criança. O meu foco hoje é a criança, é adolescente, é dar voz a essas crianças. Obrigado por me chamar de ativista. Para mim é um elogio, na verdade, porque eu só sou um pai que comecei lutando ali pelo meu filho, mas eu não tenho meu filho aqui.